Mano, o que que tá acontecendo, velho? Cara, eu joguei com o Funk Black Cat, mano. Você tem noção disso que eu joguei com o Funk Black Cat, mano? Cara, o Funk foi, tipo, um dos primeiros youtubers que eu comecei a acompanhar, saca? E aqui do Brasil, inclusive, ele era um dos únicos que eu assistia, saca? Cara, é surreal, surreal as coisas que tão acontecendo esses tempos atrás, velho. Eu joguei com o Zigueira, mano. Eu joguei com o Funk agora. Eu tô, tipo, sem entender como, como, saca? Isso é bizarro, isso é muito bizarro. Inclusive, o Funk, ele foi uma das minhas inspirações na época que me deu vontade de criar canal. Foi por causa do Funk, velho. Lá em 2011, quando eu pensei assim, putz, ia ser massa fazer um canal, né? Só que não dava pra comprar placa porque era muito cara. E aí, sem equipamento, não tinha como fazer nada, né? Aí, o que acontece? Como eu sou extremamente burro, eu não chequei o áudio do vídeo. Então, tipo assim, o vídeo inteiro não pegou minha voz. E aí, infelizmente, não tenho o que fazer, mano. Porque, simplesmente, eu não gravei a minha voz. E, cara, foi muito massa. A gente ficou batendo uns papos. Pensa num cara gente boa. Pensa num cara gente boa. É o Funk, velho. O cara é muito gente boa, mano. O cara ficou conversando comigo. Um moleque nada a ver, saca? Nossa, foi muito bom, velho. Você tá maluco. E aí, o que acontece? Fiquei triste, né? Porque eu não gravei a minha voz. Mas eu falei, mano, foda-se. Foda-se. Joguei com o Funk, mano. Foda-se. Vou postar o bagulho do mesmo jeito. Então, tipo assim, eu fiz um compiladinho, assim, do que rolou, mais ou menos. Só que não deu pra pegar muita coisa. Que nem teve umas conversas muito más que a gente conversou lá. Só que não tinha minha voz. Aí eu ia ficar que nem um louco, assim. Então, infelizmente, esse vídeo não vai ter. Vocês vão ficar meio voando, assim. Mas eu resolvi postar esse vídeo só porque é realmente um marco pra mim ter jogado com ele. E, tipo assim, o mais bizarro de tudo. Eu não fiquei nervoso, saca? Eu não fiquei nem um pouco nervoso igual das outras vezes. Porque, tipo, eu não tava esperando. Eu tava de boa jogando com o Stolen lá. Tranquilo. Pá, 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 pá. Aí o chat dele pegou e falou, ah, chama o Funk. Não sei o que ele. Ah, é o Funk? Vou chamar, então. Aí chamou o Funk. Aí eu fiquei, tipo... Hã? Não deu nem tempo de ficar nervoso, saca? Pô, eu fiz um trem que eu fiquei com muita vergonha. Porque, tipo assim, tava eu e Stolen na party. E aí, direto, entram uns inscritos meus lá no jogo, né? Os caras só dá joinha, assim, foda-se. E aí, entrou um sub meu. E entrou um outro cara que era Gui alguma coisa, né? Aí, ou nó, entrou dois subs aqui, né? Aí um sub meu saiu. E eu peguei e falei assim, ô Gui, depois você cola aí que eu vou jogar com os caras aqui, né? Que eu achei que era meu sub. Era o Funk, mano. O Gui não sei o que, era o Funk, mano. Eu basicamente mandei o Funk sair da minha party, velho. Porque, tipo assim, eu não esperava que ele fosse usar esse mic no jogo, saca? Eu achava que ia ser Funk mesmo, alguma coisa do tipo. Mas não. Nossa, mano, eu fiquei com muita vergonha, velho. Eu fiquei assim, puta merda, mano. Ah, eu fingi demência, né? Fingi demência. Fingi que nada aconteceu. Fiquei jogando com ele de boa. Mas, cara, foi triste essa hora. Foi triste. Mas, gente, é isso aí, então. O vídeo de hoje, ele é só um compiladinho, assim. Nem rolou umas paradas muito doidas, assim, nas partidas. Mas eu só quis trazer porque, realmente, é uma experiência diferente, saca? Você jogar com alguém que você acompanha há tanto tempo, saca? Então, é isso aí. Se você gostar desse vídeo, dá um like. Não esquece de se inscrever. E fiquem com o vídeo, beleza? É nóis. É nóis. Caralho, mudou as armas de novo. O flag mudou. Ficou ele em M.G. Você mandou vir. É, o negócio tá feito. Quer pegar um rolezinho de loja? Ih, eu tô sendo caçante. Vazado aqui, será? Vou pra query, sei lá. Tu já tá aí embaixo? Tu não quer pegar o bagulhinho de loja? Daí eu caio na loja? Qualquer um descer, mano. Quer que eu vazei tão rápido que eu acho que eles nem dividiram o vazão. Não, lá em cima os caras não te ver, não. Ó o trabalho. Mano, vaze daí e vem pra cá onde tá o funk. Que, sei lá, tá muito ruim aí. Uh, shit. Nem precisa da coroinha. Nem precisa, nem precisa. Uh, deixa eu ver se o gasto tá chegando em ti. Cara, mas sete centinhos tu resta umas dois. Ai, é. Ah, é, sim, sim. É, sugestão aí ainda. Vai dar tempo, vai dar tempo. Boa. Eita, bom. Fui eu. Eu vou tentar marcar ele pra ti. Nossa, com mais cem, vocês me relavam, mano. Não consigo marcar. Tô tentando. Quem? Tentação. Tem vários? Vou bem. Então vou pro prédio. Aí foi, aí foi o veneno. Aí foi o veneno. Juvenil ninja aí. Tentando pegar o helicóptero na frente dos três caras. Que pai é esse? Tem algum moderador no chatinho? Não, não. Não, não. Tá caçado. Não. Tá caçado. Tá caçado de inimigo. Caraca, tá ro Cerido. Caraca. Caraca. Tá caçado de inimigo. nem fudendo tiro, tu dá no cara não dá o mesmo dano de duas coronaiadas e o cara me fala que é e chama esse jogo de realista aí você está de zoeira com a minha face ali, tem movimento ali ó, marquei marquei um, nossa mais um aqui o cara queria porque queria me pegar eu acho que ele pensou que eu era caçado e não um fang, tá ligado porque o fang está voando vou te comprar aqui, mano é se tu vier pra cá eu te dou um cover os caras pediram caixa lá em cima nossa, é a primeira área puta que pariu, mano é do prédio? peraí então beleza, taquei tudo errado ataque aéreo puta que pariu aqui ó sobrou um o outro está aqui em cima ainda ó caralho, ele te acertou? caralho, eu cheguei peraí em cima do meu spy, hein ressar alguém roubou pra caralho tá sem shield, tá sem shield ele deu uma caga eu tô na loja cadê o cara eu vou pegar o rapel lá atrás não, eu ia te salvar, mano é, era só quem é em cima, né não vai tomar no cu mano, olha que bagulho ridículo, cara eu pulo na frente do cara ele não me dá chance de matar ele, mano não tem o que fazer, mano tomar no cu, mano essa porra o outro é de 12 o outro lixo do caralho o outro nada, o outro é de 12 ah, meu Deus olha isso, velho não tem chance, cara não tem chance, cara é muito ridículo, cara fucolete, cara, me deu dois tiros, mano um pouquinho pra ter parado de escolha nossa, tem muito cara aqui, mano vamos ver o cara vir aqui quase roubei na hora já é obrigado você é obrigado a jogar com ela você não tem escolha, mano e acabou, mano se alguém falar que não é obrigado o cara tá mentindo, mano ele não sabe nem o que ele tá falando na minha frente tem um comando direito foi uma tem mais ainda a play fica horrorosa beleza, era tudo tem muita gente aqui, hein bastante gente não vejo nem nada, não, mano já vi o chão morreu o resto tem dois caras aqui aí na minha frente vocês viram? eu dei um tequinho no outro mas não tinha nada de ver roubei pra caralho roubei pra caralho isso aqui roubei ó, marcando geral tem um cara aqui dentro também tá aqui no marcadinho nossa eu acho que o cara se matou com o C4 dele foi mó engraçado não, ele... ah não, sim, sim foi sim foi sim ah não, achei que tu tinha matado ele vocês querem placa? tem um cara de placa aqui ele é boa ah meu Deus, jogo e o pior, a 12 dele tava no chão não, a minha não tá, viu eu não matei ele, mano não vai rolar bom mesmo nossa, não, isto veio é, mano, entendi de cima? a 12, vamos lá foi 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 verdade tá bem bem no andar, mano e aí cadê? tá nessa portinha, nessa portinha eita, caralho opa, atrás de mim cadê todo aí o avião? onde? 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 não, eu não posso arrematar ah, isso chama ruindade ei, velhice ah, mano, tomei uma snipada, velho ah, tá zoando nós três morrendo ao mesmo tempo, cara me mandaram aqui no chat grande Guilherme Hoffa o desemprego caralho o pior que é muito bom, cara esse mesmo desemprego eu não sei porque que eu continuei atirando nele, mano ele já tava caindo